super atual. Aqui ele desfaz, inclusive, uma fake news que muitos, na minha opinião, uma fake news, com todo respeito, eu discordo da posição que muitos defensores do neoconstitucionalismo usam, quer dizer que um dos problemas do nazismo teria sido o excesso de legalismo. Então essa foi uma versão que acabou prevalecendo na história em razão da defesa que os réus apresentavam no tribunal de Nuremberg, em que eles diziam que só estavam cumprindo a lei. Mas isso é simplesmente o nazismo foi marcado e ali ele traz vários estudos, vários artigos acadêmicos mais próximos dos fatos, que ele escreveu em 1960 e poucos, que mostram como o nazismo era marcado por uma deterioração da legalidade. E isso é muito comum nos regimes arbitrários, porque quando o cara tem a ideia de fazer uma coisa arbitrária, ele não vai, sei lá, eu quero sacrificar aqui em um determinado grupo, ele não vai falar ah, legislativo, por favor, aprove uma lei, e daí ele vai lá negociar com o legislativo. Não tem nada disso, tá? Então basicamente ele vai fazer de inopino. Então o nazismo ele é, então muitos neoconstitucionalistas dizem ah, um dos problemas do nazismo foi o excesso de legalismo, por isso a gente tem que superar o legalismo. negativo. Um dos problemas do nazismo e de todos os regimes arbitrários é a inobservância da legalidade do Estado de Direito. Não quer dizer que a legalidade seja tudo, não quer dizer que ela seja perfeita, tá? Mas é muito importante o seu cumprimento. Muito, muito, muito importante para a defesa, tá? Digamos assim, desses atributos da dignidade humana. E a história mostra isso. O próprio Jorge Abu, ele também menciona isso na obra dele, quando ele critica o neoconstitucionalismo, essa versão histórica da qual ele discorda.